Oiê! Vim fazer um vídeo pra vocês. Sabe essa chaleira elétrica? Às vezes ela vai ficando assim por dentro, ó. Com aquela cor lá de ferruge. Sei lá, né? Aí nós colocamos um suco de limão. Você espreme meio limão aí e põe 500ml de água pra ferver e ela vai ficar novinha. Já já eu volto pra mostrar. Já coloquei a água, ó. Agora eu vou espremer o limão. É igual quando a gente quer limpar uma panela de alumínio que ficou escura por dentro ou quando faz pudim naquelas panelas de pudinzeira. Vamos colocar pra ferver. A água já ferveu, já joguei fora. Olha lá que lindo que ficou. Brilhando! Que maravilha! Dicas da Cris Ressat. Bora fazer valer as dicas. Porque dica boa e ideias maravilhosas a gente divulga e compartilha. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!